Bom é coisa que todo mundo deseja, é ou não é? Por mais que você ouça lá, vou me aposentar, mas não quero parar não. E nem deve, nem deve parar, porque a aposentadoria não está dizendo para você que a partir daquele momento você não tem o que fazer, que você não tem energia, pelo contrário, é só uma transição, um momento em que você vai buscar outras atividades, outros afazeres. Muitos acabam se reencontrando, né? Mas no caso dos doguinhos, como isso acontece? Em Foz do Iguaçu tem um animalzinho especial aproveitando esse novo estilo de vida. Esse que você está vendo aí, o roco, um cachorro da Polícia Federal que se aposentou depois de 10 anos de serviços prestados à nossa sociedade. E agora merece mais do que nunca o quê? Sombra boa, água fresca, aquela raçãozinha de primeira e muito carinho. Ficar largado no chão, sem se preocupar com o tempo e nem mesmo com compromissos. De quebra, ainda ganha carinhos e cafunés. É vida de aposentado que fala. O roco está curtindo a nova fase da vida na AFA, Associação Fraternidade Aliança, em Foz do Iguaçu. No dia a dia, ele fica com a gente aqui no bloco da casa da unidade de acolhimento. Ele permanece com esses colaboradores. À noite e final de semana, ele fica totalmente livre, que é onde ele usufrui de todos os espaços. Roco é daqueles cães vividos que a vida ensinou a fazer amizades com gente que interessa e ponto. A turma que trabalha na cozinha tem prioridades na convivência. O cão fica todo dengoso só de sentir o cheirinho da comida no ar. Ele tem os horários dele de alimentação, mas eu acho que por causa do cheiro da cozinha, né? Aí ele sempre fica mais próximo. O roco, gente, está aproveitando a aposentadoria dele da melhor maneira possível. Ele adora um carinho, ele fica assim, ó, calmo e tranquilão. E vendo ele assim, a gente nem imagina que durante 10 anos ele prestou um serviço valioso para a sociedade. A principal atribuição dele era combater o tráfico de drogas. Registros mostram o roco em pleno serviço. O cão é americano, chegou ao Brasil com 2 anos de idade. O cachorro é uma mistura das raças pastor belga e pastor alemão e atuou na fronteira desde 2016 até se aposentar no ano passado. É só o roco ver os velhos amigos de farda que ele fica todo serelepe. O cão federal fica rodeando a viatura pronto para atuar. O roco era impecável na missão de encontrar drogas escondidas. Muito interessado, muito focado no serviço, é cheio de energia e ele é um cachorro obediente. Ele realmente nunca deixou a gente na mão. O roco está com 12 anos. Uma década trabalhando não é para qualquer cão. Os amigos de guerra vir e mexe vão visitar o cão federal para matar a saudade. A gente pega carinho, apego com o cão que a gente trabalha. Por mim, eu levava todos para a minha casa. Como eu não posso... A AFA faz um trabalho importante no acolhimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. A missão do cão federal hoje é auxiliar nos trabalhos com os menores que têm dependência química. Ele mata a saudade daqueles meninos que deixam seus animais de estimação nas suas casas para vir fazer o tratamento aqui. Então, ele faz essa função. Ele é um equilíbrio emocional para nós. Uma vez soldado, sempre soldado, roco vê algum carro chegando e lá vai ele inspecionar. Ninguém passa pelos corredores sem ser farejado. Está no sangue, sabe? No mais, roco. Obrigado pelos serviços prestados. Pode descansar à sua maneira. Você merece. Boa! Que bacana a história do roco, hein, gente? Quanto serviço, né? Quantas aventuras esse doguinho já passou aí, ó, na fronteira, principalmente nesse trabalho. E, ó, é instinto, né? Vai, vai aposentar, vai descansar, mas continua. Feroz. Como a gente imaginava. Até porque é o seguinte, esses animais, além de serem treinados, eles são observados. O comportamento natural, instintivo dele, diz se ele pode ou não ser um animal treinado para esse tipo de trabalho. Desde lá, né, de que nasceu praticamente, o roco já apresentava esses sinais que seria um bom cão ali, farejador, auxiliando a polícia. Bacana. Que ele descanse agora. Aliás, você também está precisando descansar? Estão usando aquela folguinha, né?